tá bom? E é isso, então inicio com as boas-vindas, peço à professora Mariela que que deu o seu recadinho aqui, inicie a nossa aula inaugural de hoje com as boas-vindas, com o recado que ela tem para nos dar, tá bom? Mari, você pode ligar sua câmera para falar um pouquinho com a gente, enquanto isso Alessandro, você pode me tornar apresentadora, por favor? Eu tô procurando aqui, que eu esqueci qual é o local que eu faço isso, você lembra? Você clica em cima do meu nome com o botão direito, é, com o botão direito e lá tem a opção tornar apresentador, em cima da bolinha aí do lado do meu nome, tá bom? Mari, tá com você a bola, tá bom? Vou fechar meu microfone aqui, para você ficar à vontade. Obrigada, Lidy, boa noite a todos. Como a Lidy disse, meu nome é Mariela, né? Eu sou professora aqui do Cefor, sou professora do IFES, sou professora desse curso com muito orgulho, né? Como a Lidy disse, atualmente eu estou na função de diretora do Cefor, né? Que é o Centro de Referência em Formação e Educação à Distância do IFES. O Cefor, ele é um dos 22 campos do IFES. Ele está localizado aqui em Jucutuquara, em Vitória, né? E ele é responsável, em especial, por fomentar e apoiar a educação à distância e o uso de tecnologias educacionais em todos os campos do IFES, mas também ele é responsável por formar professores e outros profissionais de educação por meio de ensino, pesquisa e extensão. Então, é responsável, por exemplo, em fazer uma oferta desse curso, né? Do curso técnico de multimeios didáticos. Eu queria que vocês soubessem, né? O Cefor tem 15 anos e que ao longo de toda essa sua existência, nós conseguimos nos estabelecer, né? Como referência, né? Eu falei aí que é um centro de referência, mas que vocês soubessem que foi graças ao trabalho muito sério realizado por todos os seus servidores e seus colaboradores. Então, assim, eu gostaria de aproveitar essa noite e falar muito muito obrigada a toda a equipe do curso, a todos os professores, a todos os servidores do Cefor que tem tornado esse curso possível e com cada vez mais qualidade. Em especial, Lidy, meu, muito obrigada a você que tem feito realmente com brilhantismo, tem liderado a gente, né? Nesse trabalho. E como eu falei, gente, eu sou professora, não vai ser nesse primeiro período que vocês vão me encontrar, mas vocês vão descobrir que eu vou ser a professora da disciplina mais legal do curso, eu tenho certeza, né? Eu queria que vocês soubessem que todo esse trabalho que a gente faz com tanto carinho é voltado para que você tenha realmente acesso à educação. A gente sempre fala essa frase, mas é uma frase que é realmente muita verdade aqui no IFES. Acesso à educação pública, gratuita e de muita qualidade. Isso é tradição e a gente realmente leva isso muito a sério. Queria falar que vocês estão fazendo um curso à distância, né? E que isso tem uma vantagem muito grande, que traz muita flexibilidade, né? Eu falo flexibilidade principalmente em relação a tempo. Você vai fazer no melhor horário, no melhor local para você, mas existe muito compromisso de vocês, muita dedicação de vocês. Isso, às vezes, é complicado, principalmente nesse começo. Então, assim, tomem cuidado, organizem-se para fazer realmente esse curso da melhor forma possível, para tirem da gente o melhor da gente, tirem de vocês o melhor de vocês. Eu queria dizer de novo que para a gente é uma alegria imensa recebê-los aqui no nosso CEFOR, no nosso IFES. É uma alegria imensa falar para vocês. Vocês, a partir de agora, são alunos do IFES, né? E eu desejo muito, muito sucesso a todos vocês, né? Nesse novo desafio, nessa nova jornada. E eu, professora Mariela, encontro vocês no segundo semestre na disciplina de gamificação e jogos. Sejam todos muito bem-vindos, né? Excelente curso. Vocês vão ter realmente, vocês vão perceber o quanto esse curso tem sido feito com carinho, com cuidado, para que vocês realmente tenham acesso a uma educação de muita qualidade. Boa noite a todos. Oi. Obrigada, Mari, pelas suas palavras, pelas suas boas-vindas. A gente fica muito feliz mesmo, né? Com a entrada de cada turma nova aqui. A gente termina o ano com a formatura que nos emociona tanto. E aí chega fevereiro, chega vocês novos, com muita disposição, né? Especialmente motivados com o curso. Isso nos dá um ânimo novo e é muito bom. Eu quero parabenizar cada um de vocês, né? Por essa entrada numa instituição como o IFES, né? Como Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. Como a Mariela falou, todos nós aqui estamos comprometidos com a educação. Em trocar com vocês, em oferecer para vocês um curso de qualidade, né? Uma educação pública gratuita e de qualidade. E que vocês façam o melhor percurso possível aqui e que, depois disso, deixem um pouquinho de vocês aqui com a gente e também que vocês possam ir para esse mundo aqui, levando um pouquinho de nós e tudo que vocês vão aprender com a gente e a gente aprender com vocês nesse um ano e meio de curso. Aqui, os professores de vocês são maravilhosos, né? A gente tem a Mariela, nossa diretora, que está sempre do meu lado, do nosso lado maravilhosa também. Vocês vão perceber como que os seus veteranos também vão acolher vocês de braços abertos. Então, façam a rede de contato de vocês, façam a rede de trabalho de vocês, façam a rede afetiva de vocês, né? A gente está aqui para construir amizades, relações duradouras, relações bacanas, que seja um tempo de convívio, amizade e conhecimento, tá? Que vocês se divirtam muito, aprendam muito e sejam muito felizes aqui conosco. Esse é o nosso desejo. Eu vou agora pedir para que os professores de vocês, para que vocês comecem a conhecer os professores e se tiver alguém da nossa nossa equipe também aqui, porque o CEFOR, né? É o Centro de Referência e Informação e Educação à Distância do IFES, e não é composto só por nós, professores, é composto por uma equipe técnica maravilhosa, né? Uma equipe administrativa e técnica maravilhosa, que eu gostaria que vocês conhecessem. Então, se vocês puderem, professores, técnicos puderem abrir a câmera aqui, falar um oizinho para todo mundo, abrir o microfone, dar um recadinho, eu acho importante. E na sequência eu vou pedir para que os veteranos também façam a mesma coisa, tá bom, gente? Vamos lá, começando então com a equipe do CEFOR. Aí quem for chegando já pode abrir o microfone, dar as boas-vindas, se apresentar, tá bom? A gente, quando tem aula presencial, pessoal, a gente faz isso, né? E aí a gente acolhe também com um abraço, com um calor, né? Que só o olho no olho também nos oferece, mas na situação que nós vivemos hoje é isso que a gente consegue fazer, e aí então a gente aproveita o máximo. Podem ir, podem abrir o microfone, vou fechar o meu. Vitiane, você sabe se tem algum surdo na sala? Boa noite. Boa noite, Carla, Iliana. A gente pode ter, os alunos ingressantes não, mas pode ser que o Carlos esteja aqui, a Ana Carla ou o professor Edgar, tá bom? Só a perspectiva da presença só dos três, se nenhum dos três estiverem aqui, nós não temos surdos hoje na nossa aula. A gente queria saber se tem necessidade da entrevista ou não. É, essa é a resposta que eu tenho, né? O convite da aula é aberto e o convite foi feito a eles também, tá? Tá, jóia. Obrigada, Lidiane. Não, cara. Dulce, começa você que você é mais tímida. Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, nós estamos muito felizes e planejamos o curso com muito carinho para vocês, né? Essa oferta de 2021, Barra 1. Olá, eu sou a professora Dulce, já me apresentei no ambiente virtual de aprendizagem, né? No mundo, porque nós já estaremos juntos também na quinta-feira, já vou deixar o recadinho, né? Quinta-feira nós estaremos juntos para a nossa primeira aula, para a conferência, tá? Então, eu conto com a presença de todos vocês também na quinta-feira, para que a gente possa se conhecer melhor, conhecer melhor como vai ser, né? Essa trajetória aí dessa primeira disciplina do curso. Eu vou estar junto nesse bloco com as professoras Mariana e Sté, nós faremos um trabalho lindo com vocês, de forma integrada no projeto, tá? Mas aí depois vocês vão saber mais detalhes. Mas sejam todos muito bem-vindos, eu espero vocês quinta-feira. Mais alguém? Cadê o Alessandro, nosso pedagogo? Não abriu aqui a câmera. Vamos lá, gente. Vou eu, então. Deixa eu só dar uma resposta aqui, eu fiquei pensando na pergunta de Eliana, das meninas intérpretes. Eu acho que a gente pode esperar até sete e meia, se ninguém chegar, acho que vocês podem ser liberadas mesmo, né? Não precisa ficar o tempo todo. Vamos dar só mais uns 15 minutos, ver se chega alguém. Carlos está, inclusive, focando. Ah, tá. Ah, que ótimo. Ah, estou vendo aqui isso. É a joia. Que bom. Vamos lá, então. Desculpa, Aline. Obrigada. Nada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boas-vindas, especialmente, aos novos alunos. Eu sou a professora Aline Amorim. Nós estaremos juntos no segundo período, na disciplina de práticas curriculares e metodológicas. Estarei também junto com a professora Mariela, no projeto interdisciplinar. Em breve nos vemos. Bom curso e um abraço a todos. Posso falar, Aline Amorim? Bom, colegas, boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Giovanni Zanetti e eu tenho muita felicidade de trabalhar nesse curso, né? Comecei a trabalhar nele no período passado e foi uma experiência muito interessante e da qual eu tenho tido só muita felicidade em participar, né? Bom, eu sou professor da disciplina chamada Produção de Materiales Digitais, né? E eu vou estar com vocês somente no módulo 3, né? No terceiro período do curso, né? Mas agora, no começo e durante o módulo 2, eu fico à disposição e qualquer questão vocês podem entrar em contato para adiantar questões, tá bom, gente? Muito obrigado e sejam todos e todas muito bem-vindos. Olá, boa noite. Me ouvem bem? Ei! Então, gente, boa noite e sejam bem-vindos, né? E principalmente aos alunos calorinhos. E que bom rever os veteranos, né? Estão aqui mandando mensagem, uma delícia. A gente morre de saudade nesse período de férias, né? Eu sou professora Mariana. Gente, eu sempre brinco, né? Que, assim, de um jeito ou de outro, a gente vai ter que se amar, entendeu? Porque a gente se encontra em todos os períodos, tá? Estarei com vocês, primeiro, segundo e terceiro módulo. É uma... Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Então, vamos nos encontrar nos três períodos, tá? Primeiro com a disciplina de tecnologia. Depois com... Depois ficou SMS, que é a disciplina de segurança, meio ambiente e saúde. E no terceiro, empreendedorismo, tá? Disciplinas bem diversas, mas que são sempre preparadas com muito carinho e criatividade, né? Como dizem os colegas de vocês. Espero que isso seja um elogio. Mas nos vemos e já tem um monte de recado lá na sala, tá? De tecnologia, para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos, tá, pessoal? Essa instituição, ela faz a diferença na vida das pessoas em diversos aspectos. E espero que ela faça na vida de vocês também, tá bom? Super beijo. Qualquer coisa, tamo aí. Queridos, eu sou a Roberta, professora Roberta. Vou trabalhar com vocês no terceiro período, com a disciplina de legislação e ética. A nossa abordagem é voltada para a educação e para o direito, né? Para a legislação atinente à educação. E com certeza vai ser um tempo muito gostoso, esse tempo todo que vocês vão passar conosco aqui. Desde o primeiro período, vocês vão ver que vocês vão ser recepcionados sempre assim, com todos nós muito ansiosos para que essa experiência seja a melhor possível, tá bem? Então, bons estudos, dediquem-se, porque a gente está esperando de vocês o melhor, o melhor resultado em tudo. E a gente está à disposição, tá bem? Beijinho. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, queridos colegas. Boa noite, alunos e alunas. Sejam bem-vindos. Estou muito feliz que vamos começar com uma nova turma. Nós temos muitas coisas boas para compartilhar, né, meninos? Muitos conhecimentos, muitas experiências, muita energia boa, positiva, muita alegria, né? E muitos conhecimentos. Então, sejam bem-vindos. Eu sou a professora de STER e já nos apresentamos, já me apresentei lá na sala da disciplina de práticas de linguagem. E vamos que vamos, né? Vamos em frente. Beijo grande a vocês, sejam bem-vindos. Ninguém falou, então eu vou falar. Acho que a Lidiana até tentou falar alguma coisa. É isso que eu ia falar, Valença. Mas eu não vou lembrar. Não, Valença. Gente, ó, prazer conhecer vocês, os novos, né, que eu não conheço. Sou a professora Vanessa. Vou estar com vocês daqui a pouquinho. Um pouquinho mais para frente aí, nesse semestre ainda, na disciplina de Sociedade e Tecnologia. Então, vamos discutir umas coisas mais conceituais, mas também vamos colocar a mão na massa e conto com vocês aí, com o empenho de vocês para levar a disciplina até o final. E vamos fazer umas atividades ali interdisciplinares, né, Lid? Então, a gente vai trabalhar em conjunto aí com vocês. Um bom curso para todos vocês. Bom, enquanto o próximo da equipe, se tiver mais alguém da equipe, entra aqui com a câmera para nos dar um oizinho e as boas-vindas, tá? Enquanto isso, eu só vou dar um recadinho aqui. Aqui em Notas Compartilhadas, nós estamos fazendo a lista de presença. Para quem chegou depois e não sabe, esse é o aviso, tá? Entre ali, em cima, logo acima de usuários, está escrito Notas Compartilhadas. Aqui à esquerda do seu monitor. E aí, vocês, parece que o pessoal está se organizando por período para colocar o nome na lista de presença. Ótimo, vocês estão arrasando, assim mesmo. Coloca por período que fica melhor para a gente. Até porque essa aula inaugural é obrigatória para os ingressantes, né? Para a galera do primeiro período, tá bom? Mais alguém, gente, para dar um oi aqui? Alessandro, falta você dar um oizinho. Você já deu no início, né? Como que é? Acho que foram todos. Mariana, Vanessa, Dulce, Esther. Bom, olhando rápido aqui, acho que passamos por todos presentes. Queria agradecer a equipe aqui, né? Que veio nessa aula das boas-vindas. Agora, eu queria pedir para que os alunos abram as câmeras. Vou fechar a minha aqui. Para que vocês possam falar também as boas-vindas. Dar o recado de vocês, os alunos veteranos agora. Dar o recado de vocês para os calouros que chegaram agora, tá? Vou fechar a minha câmera aqui. E dei um recado de vocês. As boas-vindas. Afinal, eles merecem. Vocês sabem muito bem como é chegar nesse espaço. Vocês melhor do que nós aqui. Vocês sabem falar o que é ser um estudante do Cefor, do IFES. Então, bora lá. Vamos lá. Quem vai ligar a câmera para dar um oizinho aqui? Olá, boa noite. Vocês me ouvem certinho. Eu vou ficar devendo só a câmera porque eu estou sem webcam aqui. Mas eu já gostaria de desejar boas-vindas aos alunos que estão entrando. Meu nome é Thalita. Eu sou aluna do segundo período. Então, eu entrei no período passado. Então, parabenizar também vocês. Porque o curso é maravilhoso. Eu sou meio suspeita a falar, né? Mas apesar de a gente estar indo para o segundo período. A gente ainda está vendo muita coisa nova. Mas o primeiro período já me surpreendeu bastante. Foi bastante mais do que eu esperava, na verdade. Porque a gente tem aprendido a mexer com muitas coisas que são muito úteis. Principalmente para quem está trabalhando na área. Então, aproveitem muito. Se dediquem. Uma dica que eu dou. Não deixem acumular porque é bastante atividade. Bastante coisa para ler. Atividade para fazer. Trabalhos. Então, não pensem que vai ser tranquilo. Que vai ser bastante coisa para fazer. Mas, assim. É muito valioso. É muito bom. E já me coloco à disposição também. Eu vou colocar os meus contatos aqui no bate-papo. Para que, se qualquer aluno tiver alguma dúvida em relação ao curso. Que não queira perguntar aqui. Talvez por vergonha. Por vergonha. Por estar mais tímido. Pode me adicionar lá no WhatsApp. Pode me mandar e-mail. E qualquer coisa. Estou à disposição para falar para vocês. Em relação ao primeiro período. Que é o que eu passei. O segundo. Estou entrando agora. Mas, as professoras são maravilhosas. Meus professores. Bom, nem tenho mais o que falar. Senão, vou ficar aqui elogiando a noite toda. Mas, sejam bem-vindos. E vou deixar o meu contato aqui. Qualquer coisa, é só me chamar. Tá bom? Tá bom? E eu estou devendo algumas matérias, né? Então, eu vou fechar o curso. E eu estou devendo algumas matérias, né? Então, eu vou fechar o curso esse período agora. Eu vou pagar as matérias que eu estou devendo. O que eu posso dizer para vocês que estão ingressando é que vocês se dediquem. Vocês vão encontrar professores maravilhosos. Que não só são competentes no que fazem. Mas que também são humanos. Então, eles estão ali disponíveis mesmo. Para poder acolher vocês. A tirar as dúvidas sempre que necessário. Que vocês possam fazer igual. Foi dito. Possam sugar deles o conhecimento que eles têm. Porque é uma equipe multidisciplinar. Eu já passei por todos eles. Menos pela Vanessa. Que eu estou com o coração muito triste aqui. Lidiânica. Eu não vou ter ela com a Vanessa. Mas que vocês possam, né? Se dedicar. É como a Mariela disse. É uma educação pública de qualidade. Não é fácil. Eu que passei pelo IFES. Graduação, curso técnico. Não é fácil. Mas a recompensa vem. É gratificante estar aqui. Que vocês possam se sentir acolhidos. Eu vou deixar os meus contatos também. Igual a Thalita vai deixar o dela. Se vocês precisarem entrar em contato comigo. Pode mandar mensagem, e-mail. Não fiquem acanhados. Que eu puder ajudar. Eu já passei por todos os períodos. Praticamente todas as matérias. Eu sei o que vocês vão enfrentar. Mas se dediquem. Se organizem. Porque vocês vão gostar muito das matérias. Os professores são muito legais. E que vocês possam se sentir acolhidos. Por nós, veteranos do curso. Algum veterano. Mais algum veterano. Para conversar aqui com a gente. Estou vendo que tem duas ingressantes aqui. Duas caloras. A Fernanda e a Josiane. Ah, não. A Josiane é nossa já. A Josiane vai falar. Está só a Fernanda que é calora. Não é, Fernanda? Fernanda Silva. Que está com a câmera ligada. Aqui. Josiane vai falar um pouquinho com a gente. Falar um oizinho para a galera que está chegando. Vamos lá. Que legal. Talita. Mônica. Se colocando à disposição de vocês. É pura verdade o que elas falaram. O curso é muito legal. Mas é muito estudo, tá gente? Venham preparados. É muita coisa bacana para aprender. Então, a gente tem que aproveitar o tempo. Tem alguém falando aqui. Acho que a Josi falou. Ah, eu já estou terminando. Já estou triste. Então, a gente tem que aproveitar o tempo que está aqui. Vamos lá. Quem mais? Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? É a primeira vez que eu faço o curso técnico no IFES. E a distância, a ADI, eu também nunca fiz. Então, para mim, é tudo muito novo. E eu estou muito feliz de ter conseguido. De não ter chegado até aqui. Muito feliz. Eu espero que seja bom. Espero que eu goste. Eu sei que eu vou gostar. E que isso seja muito bom para o meu currículo. Você, depois, poderia repetir sobre a vistagem de presença? Porque... Na hora que você falou, estava falhando muito. E eu não entendi. Aqui, acima de usuários, aqui, à esquerda do seu monitor, tem usuários com o nome de todo mundo. Acima da palavra usuários, está escrito notas compartilhadas. Você clica ali e você assina o seu nome na lista de presença correspondente ao seu período. Tá bom? Ah, tá. Mas isso é no portal? Oi? Aqui, nessa sala aqui, onde nós estamos. Aqui do lado. Do lado direito? Do lado esquerdo do seu monitor. Está vendo? Usuários. Ah, sim. Do lado esquerdo. Acima de usuários está escrito notas compartilhadas. Clica aí. Achou? Notas compartilhadas. Aham, achei. Só clica aí e aí você escreve seu nome. Achou? Fernanda? Mas alguém está com dúvidas para assinar a lista de presença? Que é importante hoje. Para essa aula, sempre, né? Mas essa aula, especialmente, vocês precisam ter presença registrada para confirmar a matrícula. Tá bom? Achou? Está todo mundo, está todo tem alguém com dúvidas? Gente, a gente vai se encontrar nas salas virtuais, a gente vai se encontrar nas webconferências, a gente vai se encontrar nas aulas presenciais, se Deus quiser, daqui um tempo, quando for seguro, para todo mundo, e nós vamos nos conhecendo cada dia mais, né? Mas hoje, depois dessa apresentação aqui, eu vou tirar todas as dúvidas do curso, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem. Mas se alguém do curso, algum ingressante, algum calouro, né? Quiser dar uma palavrinha, como a Fernanda falou, esse é o momento, né? Das dúvidas, daqui a pouquinho eu vou tirando as dúvidas, tá? Ah, eu vou apresentar o curso, mas se alguém quiser falar alguma coisa, né? Como a Fernanda fez agora, falar um oizinho, microfone, pode abrir o microfone aí. Oi, pessoal, boa noite. Ei, Lidiane. Ei, Claudete. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda novamente. Vou fechar o microfone aqui, que tem barulho externo. Eu estou com um notebook aqui, que eu tentei três vezes mandar o vídeo, mas eu vou tentar um recurso mais atual na próxima aula, prometo. O que eu queria falar para quem está chegando, que é a melhor estrutura de curso, é muito bem escrito o curso, eu fiquei encantada, precisei passar um ano afastada todo o período da pandemia, por problemas de saúde, né? E familiares, então, mas sempre desejando concluir. É muito triste, a gente não concluir alguma coisa e é assim, um desafio aprender. Acho que eu sou aluna mais velha, né? Tenho 50 anos, daqui uma semana completa 51 e não desanimo de aprender. Estou na área da educação e tem muita coisa para aplicar com o que a gente aprende aqui e tudo tem muito valor do que eles ensinam, só tem uma equipe competente. Foi muito triste o período que eu precisei passar distante, a nível de conhecimento, de convivência com os amigos. Foi muito bom estar com vocês no primeiro e segundo módulo e agora o desafio de concluir o terceiro módulo. E só não conheço mesmo dos que se apresentaram, a Roberta e o Giovanni. Vou pegar essas duas disciplinas agora, né? No terceiro módulo. E estou muito empolgada para poder terminar. Também me coloco à disposição, sou co-útil, alguns dos colegas que estão chegando, tá bom? Vou deixar meus contatos aqui também. E desejo, assim, que vocês aproveitem ao máximo, porque essa equipe está sempre muito disponível para a gente. E a gente tem que usufruir de tudo que tem sido disponibilizado, porque só tem material rico mesmo. Mas precisa de dedicação, tá? Parabéns a toda a equipe, a essa estrutura que está de portas abertas para quem deseja concluir. E obrigado pela oportunidade. Estamos muito felizes, Claudete, com a sua volta. Você fecha com chave de ouro o terceiro período agora, tá? E é isso, gente. Então, vamos lá. Agora, acho que vocês estão também ansiosos para descobrir um pouquinho mais do curso, tirar dúvidas, tá? Eu preparei uma apresentação para vocês aqui. Vou pedir o Alessandro, que é quem está monitorando aqui a apresentação, para poder passar os slides para mim, tá bom? Hoje eu estou, não sei se quem me conhece pode estar percebendo, estou meio, é um pouquinho baixo astral, assim, que eu estou meio doentinha hoje. Então, vocês me desculpem aí, se a energia não está 100% para receber vocês, mas hoje eu estou meio, meio para baixo, assim, meio febril, dor de cabeça, uma sinusite me atacou, mas vai passar. Pode passar, por favor, o slide, Alessandro? Pode passar. Bom, então vamos lá, para os nossos informes e as nossas orientações iniciais. Hoje, aula inaugural, né? Começou hoje, às 19 horas, a aula inaugural. É muito importante que todos vocês coloquem o nome de vocês na lista de presença, porque o nosso regulamento de organização didática nos diz que, para que nenhum de vocês ingressantes tenha matrícula cancelada, vocês precisam participar dessa aula e também da primeira aula presencial, que vai ser com a professora Dulce, né? Deixa eu pegar aqui, o cronograma não está na minha mão, mas vai ser com a professora Dulce no dia 25, quinta-feira, né? Quinta-feira, vocês têm a primeira aula presencial, ou, desculpa, a primeira aula por webconferência também, com a professora Dulce, e hoje é a nossa aula inaugural. Vocês precisam estar presentes nessas duas aulas, tá bom? Então, não esqueçam de anotar o nome de vocês ali. Porque, se vocês souberem, né, quem não esteve presente por algum motivo justificável, essa pessoa precisa entrar em contato com a coordenação do curso, tá? Em até três dias, o e-mail de contato conosco é multimeios.sefora.ifes.edu.br. Ao final dessa apresentação, a gente deixa lá direitinho o e-mail de contato de vários setores, inclusive esse, tá bom? A Dulce tá informando aqui no chat, ó, quinta-feira, às 18 horas, a primeira aula de vocês com a professora Dulce, tá bom? Bom, mais outro recadinho, então vamos lá, os informes primeiro, né? A aula finaliza, né, esse primeiro período de vocês vai finalizar dia 5 de julho, tá bom? E a gente, enquanto perdurar essa situação de pandemia e o Instituto entender que é necessário, né? Ou seja, a gestão do Instituto entender que é necessário nós continuarmos com as aulas online somente, então é assim que vai ser, tá bom? Então, quando a gente tiver qualquer informação, qualquer decisão do Instituto Federal, do IFE, sobre o retorno de aulas presenciais, nós também vamos comunicar para vocês, ok? Vocês terão aulas, tanto por webconferência ou quando for a hora, né, presencial, de segunda a sexta, conforme o cronograma que tá disponível para vocês na sala de coordenação de curso, tá? Vocês têm, toda semana vocês têm uma aula e em algumas semanas vocês têm dois dias de aula, vocês têm um dia de aula, algumas semanas, esporadicamente, dois dias de aula, tá bom? Isso vai acontecer de segunda a sexta, enquanto durar a situação de pandemia e quando nós voltarmos com as aulas presenciais, esses dias de aulas poderão ocorrer de segunda a sábado, tá? Um ou dois dias por semana de aula, geralmente é só um, tá bom? Mas para cumprir cargo horário, né, às vezes nós temos que destinar dois dias da semana para a aula presencial ou webconferência, no nosso caso de agora, né? Então, os horários das aulas, é a partir de 18 horas e até as 22 horas, tá bom? Outro recadinho para vocês, antes de entrar no slide, desse slide, tá, Alessandro? Só porque esses recadinhos eu não anotei aí, não. Mas eu já deixei todos os recadinhos, esses que eu vou falar agora, lá na sala, no fórum de notícias da sala de coordenação de curso. Vocês vão aprender, na próxima quinta-feira, a navegar melhor no ambiente virtual de aprendizagem, né? Vocês têm várias salas ali disponíveis, cada uma de uma disciplina diferente, e também tem uma sala do Moodle, que é a sala de coordenação, que é onde eu me comunico com vocês, ok? Além de ter toda a comunicação, daqui a pouco vocês vão olhar, eu vou mostrar para vocês, vocês também têm lá muitas informações importantes sobre o curso, tá? Então, eu já deixei lá na sala de coordenação, na sala do Moodle, da coordenação de alunos, o informe sobre o questionário de perfil, né? Foi até o pedagogo, o nosso pedagogo Alessandro, que deixou esse informe lá. Esse questionário de perfil é muito importante que vocês preencham. Está disponível um link de questionário para os alunos do primeiro período, e um link diferente para os alunos do segundo período, tá? Então, vocês, tanto o primeiro e o segundo período, precisam preencher o questionário de perfil, que é onde a gente conhece um pouco melhor vocês para tentar melhorar a qualidade da oferta do nosso trabalho também, tá bom? Então, muito importante, por favor, vocês têm um prazo, que agora eu não me lembro qual é, para poder preencher o questionário de perfil, tá? Mas está tudo escritinho lá. Vocês vão encontrar também nessa sala, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, nessa sala do Moodle de coordenação de alunos, o nosso calendário acadêmico de 2021 e o nosso cronograma de aulas presenciais. Vejam, esses dois documentos são muito importantes para vocês, vocês sempre fiquem atentos a ele, acessem. Como vocês sabem, tanto o calendário quanto o cronograma são documentos de planejamento, de previsões, né? Então, fiquem atentos porque, hora ou outra, a gente precisa fazer alguma adequação nesse planejamento. Então, quando a gente faz alguma adequação, eu deixo lá o documento mais recente escrito, retificado em tal de 2021, né? Vou deixar a data da retificação. E aí vocês vão acompanhando qual é o documento mais novo. A gente espera que essas retificações não precisem ser constantes e nem mesmo aconteçam. Mas sempre que acontecer alguma retificação, vocês terão o documento atualizado lá na sala do Moodle. Então, fiquem atentos, ok? Pelo calendário acadêmico, vocês acompanham todas as datas importantes do nosso curso. Precisam ficar atentos a elas, tá? E no cronograma de aulas, vocês vão visualizar o dia de cada aula, né? Que vocês terão. Qual o dia da aula de vocês, né? Qual o dia da aula de fundamentos, qual o dia da aula de práticas de linguagem, qual o dia da aula de tecnologia 1 e por aí vai. Então, no cronograma, vocês terão todas essas informações. E é o professor de vocês que semanalmente vai disponibilizar a informação para vocês acerca do horário da aula, ok? Quando o... Então, o horário da aula vocês não vão encontrar no cronograma. Quem avisa é o professor, tá bom? Outro documento importante que vocês encontrarão na sala de coordenação de alunos. O manual do aluno. Muito importante o manual do aluno. Por favor, acessem o manual para que vocês tenham acesso a todas as informações sobre o curso. Lá tem um conjunto de perguntas e respostas que geralmente vocês fazem, né? Ah, como que eu faço para trancar o curso? Como eu faço para pedir dispensa de disciplinas? Eu quero falar com o meu professor. Como que eu tenho acesso a ele? Todas as dúvidas que até hoje surgiram, todas as situações importantes que possivelmente vocês vão vivenciar, esse manual traz as instruções. Como que acontece a recuperação paralela do curso? Se eu perder uma atividade avaliativa, como que eu peço recuperação? Tudo isso tem lá, tá? É isso. Outro aviso, para finalizar esse momento de orientações e informes, eu deixei um recadinho lá na sala de coordenação de alunos sobre os prazos. Nós temos dois prazos importantes abertos agora. Um deles diz respeito ao prazo para solicitação de aproveitamento de disciplinas. Todos vocês, quando entram aqui, vocês, né, e quem já teve alguma experiência fora e quer pedir o aproveitamento, fora o aqui dentro do IFES mesmo, né? Quer pedir o aproveitamento de disciplinas, esse é o momento. Aqui dentro, gente, para a nossa organização, tudo funciona com prazo, senão, né, vira uma confusão e uma desorganização e o negócio não vai para frente. Então, tudo tem prazo e todos os prazos estão divulgados no calendário acadêmico. Nós estamos com dois prazos abertos agora, que é o prazo, né, sobre o período de aproveitamento de disciplinas e o outro sobre a solicitação de guarda religiosa, né? Então, por favor, se for o caso de algum de vocês, se vocês quiserem pedir o aproveitamento de disciplinas ou algum de vocês que não pode, né, por questões religiosas, ter aula aos sábados, por favor, esse é o período de informar. Todas as instruções sobre como faz isso estão lá disponíveis no manual do aluno e também no informe que eu dei, mas bem detalhado no manual do aluno, tá bom? Pode passar, Alessandro. Bom, sobre os informes, alguma dúvida? Não, então vamos passar à frente. Bom, eu vou falar um pouquinho com vocês aqui sobre o que é o curso e lembrando também que essa aula vai ficar gravada e disponibilizada lá na sala de coordenação de alunos para que vocês revejam, porque eu sei que é muita informação de uma vez, então às vezes é bom ouvir de novo, ouvir de novo, entender, tirar dúvidas, ok? Vai ficar gravadinha lá. Amanhã o Alessandro vai disponibilizar essa gravação, né? Amanhã até o final do dia, né, Alessandro? Essa gravação está lá disponível. Bom, vamos lá. Que curso é esse que vocês caíram dentro? Que curso é esse que vocês passaram, né? Chegaram até aqui para fazer o quê? Do que se trata o curso técnico de multimeios didáticos? Bom, curso técnico em multimeios didáticos, ele tem por objetivo, né, capacitar vocês, quando chegam aqui, a se tornarem profissionais habilitados a manusear, a escolher, a produzir multimeios, né, tecnologias educacionais voltadas para o campo educativo, né? Então, vocês, além de aprender a mexer em ferramentas, vocês também saem daqui capacitados a explorar ferramentas novas, a se dedicar a buscar ferramentas novas. Vocês têm que entrar nesse curso dispostos a serem investigadores mesmo. Vocês sabem que tecnologias, elas ficam defasadas de uma hora para outra, né, com o tempo. Então, não só aprender as ferramentas que a gente, olha só, gente, da aula em casa tem disso. Olha aquilo ali, olha. Vê se eu posso. Agora fecha a porta. Vai lá, fecha a porta, por favor. Não, veja que... Pronto. Tchau. Então, tem disso, né, gente? Pandemia tem disso. Então, como eu estava aqui, o que eu estava falando que eu já esqueci. Vamos lá. Então, vocês pensem, né? As tecnologias, elas cada dia surgem alguma coisa diferente. Então, espero que vocês não saiam daqui só sabendo as tecnologias que foram aplicadas, que foram apresentadas a vocês. Vocês têm que sair daqui dispostos a descobrir, a explorar, a pesquisar, né? Porque é com isso que vocês vão trabalhar lá. Vocês vão atuar no campo educacional, produzindo, buscando, explorando, né? Sendo apoio nesse campo, né? Dos multimeios didáticos na escola, em ambientes não formais de aprendizagem, em empresas, né? Não só na escola. Então, é isso. Bom, esse é o objetivo do nosso curso, né? É para isso que nós trabalhamos, para que vocês saiam daqui. Excelentes técnicos em multimeios didáticos. Excelentes profissionais que consigam apoiar o professor, apoiar os profissionais da escola no uso dos multimeios didáticos, as tecnologias voltadas para a educação. Tá bom? Então, como eu falei, onde vocês poderão atuar? Em escolas, né? Ou em qualquer outra instituição educacional, empresas, né? Em treinamento, em espaços não formais como museus, centros culturais, e por aí vai. Pode passar, Alessandro, por favor. Olha, a Mariana está falando aqui que... Ela gravou hoje um vídeo para vocês falando sobre explorar novas tecnologias, né? Vocês têm que sair daqui exploradores de tecnologia, não é, Mari? Eu não sou professora de tecnologia de vocês, não. A minha formação é em psicologia. Eu dou aula para vocês nesse curso das disciplinas transversais ao curso, né? Mas a Mariana é uma das professoras de tecnologia, ela está falando aqui. Então, é bacana, hein? Vamos gravar, vamos levar isso para a vida. É, Teté. A professora Esté, gente, é um sol nosso aqui. Aí eu chamo, não aguento, eu chamo ela de Teté. Então, ela está falando que não dá para negar o beijo na filhota. Não dá. Bom, quanto tempo dura o nosso curso? Três semestres. Vocês ficarão conosco três semestres. Obviamente, vocês têm um tempo, o seu curso tem um tempo de integralização, vocês não precisam... O ideal é que termine em três semestres, né? Mas para quem não conseguir finalizar o curso em três semestres, três semestres, tem o dobro desse tempo para finalizá-lo. Ou seja, tem até três anos para concluir o curso. Depois disso, a matrícula é suspensa. Então, fiquem atentos, tá bom? Com o tempo de integralização do curso. Nosso curso é o turno, né? Quando a gente fala do turno, o nosso curso é a distância. Então, nós temos atividades presenciais ou síncronas e vocês vão conhecer o ambiente virtual de aprendizagem. As salas funcionam no AVA, que a gente chama, né? No ambiente virtual de aprendizagem. Então, vocês vão se comunicar com os professores por ali, vão aprender por ali, vão exercitar o que aprenderam por ali, por meio de tarefas, de interações diversas. Mas também nós temos, semanalmente, nossos encontros presenciais ou síncronos, né? Por web conferência, enquanto durar a pandemia, tá bom? Bom, quanto ao retorno às aulas presenciais de 2021, eu já falei com vocês, né? Quando isso acontecer, as aulas vão acontecer no Cefor. Hoje o Cefor se localiza em Jucutuquara, perto do Campus Vitória, para quem conhece, né? Bem, o Chigue Escola Técnica, lembra? O Cefor localiza-se ali. Todas as terças-feiras, quando retornar, né? De 18 às 22 horas e esporadicamente aos sábados, tá bom? Enquanto durar a situação de pandemia, nossas aulas vão acontecer de segunda a sexta, as aulas por web conferência, porque a aula mesmo, vocês têm todos os dias no AVA, tá bom? Eu estou falando das aulas por web conferência, acontece de uma, duas vezes na semana, de segunda a sexta, e vocês conseguem encontrar que dia vai ser esse, acessando o cronograma de aulas, tá bom? Mas a aula no ambiente já está acontecendo, as salas de vocês já estão abertas, tá? Bom, essa aqui é a sala de coordenação de alunos, tá? Esse aqui que é o visual dela, tá bom? Essa é a sala onde vocês vão encontrar tudo aquilo que eu falei, informações, informações, recados, documentos importantes, tudo por ali, nossa comunicação é por ali, tá? Deixa eu olhar aqui o chat. Isso, tem aula agora para o terceiro período, então os alunos do terceiro período que precisarem, precisam ir para a aula. um beijo grande em vocês, obrigada por terem vindo, recepcionar nossos calouros, tá bom? A aula não é nessa sala, essa sala vai continuar com a aula, com a aula inaugural, tá bom? Agora o terceiro período tem aula com a professora Roberta, em outra sala. Então tá, vamos lá. Essa então é a nossa sala de coordenação, todos vocês estão inscritos aí, quem não estiver, talvez por algum equívoco, algum erro, nós pode comunicar, mas vocês estão, vocês têm acesso a essa sala. Pode passar, Alessandro, por favor. Até Júnior, Carol, Raiane, Josi, pode, pode passar, por favor. Ah, tá, chegou. Aqui, então quando vocês estiverem lá na sala de coordenação, vocês vão ver que a sala está dividida em tópicos. No tópico 1, o que vocês vão acessar? Calendário Acadêmico e Cronograma Presencial de Aula, Cronograma Presencial, que é o que eu já falei com vocês, tá? Vocês vão rolando a página e vão tendo acesso aos tópicos. Vai, por favor, Alessandro. O Júnior está falando aqui, Júnior, Alessandro, faz um favor para mim, entra em contato com a professora Roberta, pede ela o link da sala de aula dela, ou se você souber, por favor, coloca o link aqui no chat para os alunos do terceiro período, eles estão perdidos, achando que a sala de aula é essa aqui. E essa não é, a gente vai continuar com a aula inaugural aqui por mais um tempinho, tá bom? Bom, o tópico 2... Doutora, eu vou precisar do link, então. Sim, é. A gente vai colocar o link aqui no chat, tá bom, Edna? O Alessandro e a Roberta vão dar um recado daqui a pouquinho aqui. Olha, já tem o link aqui, é na sala de webconferência 2. Só clicar ali, por favor. Bom, continuando, galera. Na sala de coordenação de alunos, vocês têm o tópico 2, com as orientações gerais sobre o curso. O que são essas orientações gerais? São as perguntas frequentes, tá? São as perguntas frequentes. Como que eu acesso o AVA? Como é... Deixa eu ler as perguntas para vocês aqui, para ficar bem. Esse... Essa imagem ficou pequenininha, né? Mas eu quero dar exemplos para vocês de que tipo de perguntas vocês vão encontrar lá, para vocês entenderem a importância de visitar essa sala, de ficar atento aos informes e aos documentos que estão lá. Então, lá vocês têm... Nessas orientações gerais, perguntas frequentes, vocês vão ter acesso aí a essas perguntas frequentes no manual do aluno. Que tipo de pergunta vocês vão encontrar lá? Como solicitar aproveitamento de conhecimentos? Como que eu acesso a coordenação de curso? Como que eu acesso a secretaria acadêmica? Como que funciona a biblioteca do CFO? Falteia uma avaliação. O que eu devo fazer? O que que é o código de ética de CENTE? O que que é o ROD, o regulamento de organização didática? Como que eu obtenho meu histórico escolar? Como que eu obtenho uma declaração escolar? Tudo isso, pessoal, está escrito, está disponível lá, tá bom? Bom, pode passar, por favor, Alessandro. Não, Aguilar, essa aula aqui, a aula inaugural, vocês ficam, podem ficar aqui até o horário da aula de vocês. Iniciando o horário da aula de vocês, que é às 8 horas, 20 horas, né? Aí vocês podem ir para a sala 2, tá bom? Bom, temos um tópico na sala de coordenação, que é o tópico 3, que é o resultado de solicitações. Todas as solicitações que vocês fazem sobre aproveitamento de disciplina, sobre guarda religiosa e por aí vai, o resultado é divulgado aqui também, tá bom? Pode passar, Alessandro, por favor. Por fim, nós temos o tópico 4, os documentos importantes. O ROD, que é o regulamento de organização didática, lá tem todas as regrinhas do curso de vocês. nós temos o PPC do curso, que é muito importante que vocês visitem, explorem, entendam o PPC do curso, a matriz, os objetivos do curso, né? Tudo o que envolve, o que curso é esse, vocês precisam acessar lá, tá bom? Vocês encontram também lá nesses documentos importantes, o código de disciplina, de ética, de CENTE, né? Nós estamos aqui hoje tendo aulas virtuais, né? Online somente, mas independente de qualquer coisa, nós estamos aqui juntos, nós temos um código de ética a cumprir, seja virtualmente, seja presencialmente, nós todos estamos submetidos a um código de ética, inclusive vocês, alunos, né? Então, por favor, vocês também têm que conhecer, conhecer os direitos de vocês, os deveres de vocês com a instituição, os bons modos, a educação no ambiente de estudo, né? Seja presencial ou virtual, tá bom? Pode passar, por favor. E, é, esse aqui é uma, né? É um print de como é o calendário acadêmico de vocês, tem uma coluna aqui com os meses, a outra coluna com, é, a data, né? Que vai acontecer o evento e o evento aqui na frente, né? Os procedimentos acadêmicos aqui na frente. Então, vocês fiquem atentos, né? Deixem isso à vista para vocês acompanharem todos os, aqui tem quando inicia, quando termina o período, quando inicia o bloco, ou quando termina o bloco, dias e horários, horários não, dias de reuniões pedagógicas, prazos que vocês precisam cumprir, tá tudo aqui. É, e por falar no funcionamento do curso, né? Falei aqui, eu deveria ter falado um pouquinho antes, mas eu esqueci, o nosso curso funciona em três semestres, como eu disse, né? Então, cada semestre é dividido em dois blocos, né? Nós chamamos bloco um e bloco dois. Por que isso? Vamos pensar, vocês que estão ingressando agora, estão no primeiro período, vocês têm seis disciplinas no primeiro período, ok? Mas, vocês não vão cursar todas as seis disciplinas ao mesmo tempo. vocês vão cursar as primeiras três disciplinas no bloco um e as três últimas disciplinas no bloco dois. Cada bloco dura, em média, nove a dez semanas, tá bom? Então, fiquem atentos, porque nesse calendário acadêmico a gente fala quando inicia, quando termina cada bloco e no cronograma de aula, vocês também têm lá as aulas que se referem ao bloco um e ao bloco dois de disciplinas. Justamente para que vocês não tenham que cursar tudo ao mesmo tempo, para que vocês se dediquem intensamente nesses praticamente mais de dois meses, dois meses mais ou menos, a cada um desses blocos de disciplinas, tá bom? Pode passar, por favor, Alessandra. Esse aqui é o nosso cronograma, tá vendo? Aqui é o cronograma de aulas por web conferência, o cronograma de aulas presenciais, ok? Ok? Vocês vão acessar esse documento lá na sala, só estou mostrando a imagem dele aqui para vocês verem como que funciona. Aqui vocês têm a informação sobre data, semana e disciplina, tá bom? Pode passar, Alessandra, por favor. Bom, sobre a recuperação, vocês vão encontrar todos os informes e as regras, as decisões institucionais sobre recuperação no Código de Ética de 100, desculpa, no Regulamento de Organização Didática, que é apelidado por nós como ROD, vocês vão ouvir muito isso, ROD, 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 ROD. Então, vocês encontrarão nesse documento as deliberações, né, sobre a recuperação. Vocês estão vendo aqui que a gente está até citando nesses slides quais os artigos onde se encontram essas deliberações sobre recuperação. Vocês, nesse curso, têm dois momentos de recuperação, no meio do bloco e ao final do bloco, tá bom? Nós não trabalhamos com recuperação final aqui, nós trabalhamos com dois momentos de recuperação, tá bom? Esses momentos de recuperação, eles são disponibilizados a todos os alunos que não alcançarem 60% das pontuações das avaliações, ok? Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona nesse momento de recuperação e eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção, ok? Porque ele não é difícil de entender, mas como vocês estão chegando agora, é novidade. Então, né, tudo que é novo, a gente leva um tempo aí para se adaptar. Então, todos prestando atenção? Vou lá, hein? É o seguinte, como eu disse para vocês, um bloco, ele funciona funciona em mais ou menos 10 semanas, certo? Então, vocês entraram hoje aqui, vocês têm a disciplina de fundamentos em EAD, práticas de linguagem, tecnologias educacionais 1. Essas três disciplinas vão acontecer no período de tempo de mais ou menos 10 semanas. que agora eu não tenho esse número exato, mas acho que são 10 semanas, nove ou 10 semanas. Então, vamos pensar. Nesse período de tempo, vocês têm direito a dois momentos de recuperação, ok? Então, vendo essa imagem que vocês estão vendo aqui, pessoal, é do manual do aluno, tá bom? Então, vocês vão conseguir olhar isso lá também. Preste atenção, aqui nesse primeiro, nesse primeiro, como que chama, gente? Calendário aqui, vocês estão vendo aqui, nós temos uma, é o mês, aqui é uma simulação, né? Então, nessa simulação, nós temos aqui o mês de setembro, né? Com uma, duas, três, quatro semanas, tá bom? E o mês de outubro com uma, duas, três, quatro semanas. simulação, é hipotético isso aqui, tá bom? E aí, vamos pensar que vocês entraram aqui nesse bloco um no mês de, vamos falar logo mês de fevereiro, né? Vamos pensar que isso aqui é o mês de fevereiro. Então, temos aqui, uma, duas, três, quatro semanas. Nessas quatro primeiras semanas, vocês têm aulas normais, né? O professor está passando conteúdo, está solicitando atividade avaliativa com pontuação e tal. Tudo que vocês desenvolverem nessas primeiras quatro semanas vai ser recuperado na sexta semana. Estão vendo aqui, ó? Alessandro, se você puder colocar o cursor, porque eu estou colocando o cursor, mas eles não enxergam, eles não veem o meu cursor. Aqui na sexta semana, onde acontece a recuperação, tá bom? Não, aqui no calendário, Alessandro, coloca o cursor aqui em cima da sexta semana, onde acontece a recuperação. Sexta, aí são quatro semanas, quinta, sexta. Deixa, Alessandro, deixa para lá, não vai confundir os alunos. Pode tirar o cursor, por favor. Aqui vocês estão vendo, quatro semanas, onde tem esse chequezinho aqui, está vendo? Em vermelho, onde o professor está dando, conteúdo e atividade. A quinta semana pode até ter conteúdo e atividade, mas não vai ser recuperado na sexta semana. Só os conteúdos das atividades das semanas um a quatro vão ser recuperados na sexta semana. Por quê? Porque serão os conteúdos que vocês já vão ter entregue ao professor e ele já vai ter corrigido, ele já vai ter atribuído nota e, portanto, vocês saberão se vocês conseguiram 60% da nota distribuída aqui ou não. Se vocês não conseguiram 60% das notas distribuídas entre as semanas um e quatro, vocês farão a recuperação aqui nessa semana onde o Alessandro está colocando o cursor. Ok? E assim funciona para a segunda recuperação também. Se eu recuperei na primeira recuperação as notas distribuídas entre as semanas um e quatro, na segunda recuperação eu vou recuperar as notas distribuídas entre as semanas de cinco a dez, né? Ou seja, o restante das notas distribuídas, né? Então, a gente coloca mais ou menos a recuperação no meio da disciplina, no meio do curso, tá bom? Para que vocês tenham oportunidade de fazer algumas avaliações, né? Vamos pensar que nessa primeira recuperação o professor tenha distribuído 40 pontos de atividades, né? Se vocês alcançaram 24, né? 24 pontos vocês não farão a recuperação. Mas se vocês alcançaram menos de 24 pontos só um minuto fecha ali por favor e para de gritar por favor. Não, por favor, mamãe está dando aula, tá, meu amor? Fecha. Isso, fecha. Fecha, por favor. Fecha, por favor. Vocês estão vendo, gente? É difícil, tá bom? Mas vamos lá. Vão ser duas recuperações para cada bloco, Alexandre, é isso mesmo. Então, na primeira recuperação, você tem um montante ali de atividades que você desenvolveu e vamos supor que você, que o professor atribuiu aquele montante de atividades 40 pontos. Se você alcançou 60% desses 40 pontos, ou seja, 24 pontos, você não faz a recuperação. Se você alcançou menos, você faz, tá bom? E a segunda recuperação vai ser referente aos outros 60 pontos que o professor vai distribuir, né? no segundo momento. Então, ele distribui 60 pontos nesse segundo momento e aí lá na segunda recuperação você recupera somente os 60 pontos, tá bom? É assim que funciona a recuperação, tá? É isso. Pode passar. Se ficou dúvida, podem falar. É, Cláudia, desse jeito, maternidade, trabalho remoto. A criançada invade a aula, não tem jeito não. É a primeira vez a gente faz uma gracinha, né? Na segunda a gente tem que falar, não entra mais aqui. Bom, sobre segunda oportunidade. Segunda oportunidade não é recuperação. O que que significa segunda oportunidade? Segunda oportunidade é aquela prova, aquela atividade que você deixou de cumprir, que você faltou, né? Não conseguiu cumprir por, por exemplo, motivos de saúde. E aí você tem um documento que comprove, que justifique a sua ausência naquela atividade e aí você abre uma solicitação para a coordenadoria de segunda oportunidade. Entendeu? Abrindo essa solicitação, você anexa o comprovante que você tem que garante, né? A sua, o seu direito de fazer a segunda oportunidade e aí a coordenadoria, ela vai deferir ou não o seu pedido e aí após isso o professor vai marcar o dia da segunda oportunidade com você, né? De uma avaliação substitutiva. Então, quais são os, os motivos pelos quais vocês têm direito a uma segunda oportunidade? São os, isso tudo está descrito lá no Código de Ética de SENTE e no Manual do Aluno também, né? Mas aqui eu posso citar questões de saúde, questões de trabalho devidamente comprovadas, ok? e tem outras situações lá também. Vocês podem olhar com calma depois. E aí, gente, prestem atenção lá no Manual do Aluno, a gente vai falar com vocês como exatamente funciona essa solicitação de segunda oportunidade, porque se você perder os prazos, você perde seu direito de ter uma segunda oportunidade, tá bom? Então, você adoece. Eu tenho uma avaliação da Mariana hoje. Adoeci e não posso ir à recuperação, mas tem um atestado médico. O que eu faço? Primeira coisa, você tem um tempo que você tem que comunicar à coordenadoria sobre a sua ausência. Você tem um tempo para isso, né? Vamos supor que você está com um atestado de dez dias. Você não pode, só depois que você chega desses dez dias feliz e sorridente, comunicar que você estava doente, estava doente e perdeu a avaliação, não. Tá? Não funciona assim, são dois momentos. Um momento, você precisa comunicar à coordenadoria que você perdeu porque você está doente, você está de atestado por e-mail. Se você não consegue, alguém precisa comunicar um terceiro, né? E aí, depois que você volta, sua atestada de dez dias, você chegou aqui no décimo primeiro dia, você também tem um prazo para apresentar toda a documentação que comprova a sua ausência para a coordenadoria e também apresentar seu pedido de segunda oportunidade. Falando assim, parece que é uma coisa muito difícil de se fazer, mas não é. Faltou, adoeceu, está de atestado? Manda um e-mail, comunica, professora, estou de atestado, vai de tal dia até tal dia e hoje eu perdi a prova de tecnologia Zoom e preciso repor isso, né? E aí, depois desses dez dias você chegou, manda também, olha, está aqui o requerimento de segunda oportunidade, que é um documentozinho que vocês têm que preencher, que está disponível lá na sala de coordenação de alunos, o documento junto com o seu atestado, simples, e aí você vai ter o resultado, né, do seu pedido, sendo deferido ou não, a gente comunica. E sendo deferido, o professor marca a segunda oportunidade com você, tá bom? Pode passar por... Ah, tá, o Alessandro acho que está lembrando aqui. É o seguinte, se você pediu uma segunda oportunidade e não compareceu a segunda oportunidade, né, depois desses dez dias já testado, o seu pedido foi deferido, você abriu o processo, o pedido foi deferido, o professor marcou com você tal dia para realizar a tarefa. Você faltou? Acabou. Aí o professor atribui nota zero, né, ou seja, não há uma segunda oportunidade da segunda oportunidade, entenderam? Pode passar, Alessandro, por favor. Bom, atendimento ao aluno. Vocês, assim como os alunos presenciais, têm direito ao atendimento ao aluno, ou seja, está com dúvida, está querendo conversar com o seu professor, está querendo entender melhor o conteúdo, entre em contato com o professor. Está com dificuldades na disciplina, está precisando de um apoio extra, está precisando de um dia com o professor para entender melhor, está com dificuldade, está com problemas na disciplina, está precisando de um outro tipo de intervenção do seu professor, entre em contato com ele. Entenderam? Se vocês não falarem, ninguém nunca vai saber que vocês precisam de alguma coisa, né? Então, está com dúvida, comunica o professor. O que esse professor vai fazer? Vai marcar um dia para te atender, ok? Vai marcar um dia para tirar dúvidas, para entender o que está acontecendo com você, só que isso é mediante solicitação, vocês têm que falar. às vezes os alunos da educação à distância estão lá sofrendo, estão lá com dificuldades e não comunicam. A gente não tem como saber. A nossa comunicação é essa, vocês precisam fazer uso do chat, desculpa, chat aqui, né? Vocês precisam fazer o uso do fórum de dúvidas, vocês precisam mandar mensagem para o professor, ou vocês precisam utilizar os canais de comunicação para entrar em contato com a gente, para falar o que está acontecendo, para pedir ajuda, porque às vezes é uma coisa tão simples e a gente pode resolver rapidamente. Se vocês não comunicam, aquilo vai virando uma bola de neve crescendo, crescendo, crescendo. Chega de um jeito, chega um momento que tudo fica muito mais difícil. Então, não deixem para depois. Está com dificuldade? está com dúvida? Fala, tá bom? Fala, usa o fórum de dúvida, usa as mensagens no Moodle, tá? Lá no Moodle vocês vão aprender, a professora Dulce vai falar muito com vocês sobre isso. Lá tem várias ferramentas, tem uma ferramenta que se chama mensagem, você vai lá, escolhe para quem você vai mandar uma mensagem, é a nossa comunicação oficial, é por meio do Moodle, né? Tem fórum de dúvidas, você pode ir lá no fórum de dúvida, falar, professora, eu estou com dúvida em tal conteúdo e não estou conseguindo mesmo. Comuniquem, falem, só assim que a gente vai conseguir driblar essas questões. Isso é muito comum de acontecer. Às vezes, não é uma dúvida, mas às vezes, você está passando por uma questão pessoal e você não está conseguindo acompanhar a matéria. Vocês precisam comunicar essas coisas para a gente, né? Não quero dizer, né? Eu sei que tem questões que são particulares e que não vêm ao caso, mas se você não está conseguindo acompanhar a disciplina, você está professor, professora, coordenador, eu estou com algumas dificuldades pessoais, eu não estou conseguindo. Alguma coisa tem que ser feita, a única coisa que vocês não podem fazer é sumir, né? Sem falar nada, porque vocês ficam sozinhos e vocês não estão aqui para ficar sozinhos. Nós somos um coletivo, nós estamos aqui para ficar juntos, para fazer redes de afeto, redes de aprendizagem, redes de contato, redes de alegria, redes de tudo que é coisa boa, só não fiquem sozinhos, tá bom? Pode passar, por favor, Alessandro. É isso, aqui nós temos os contatos telefônicos e os e-mails de alguns setores que vocês costumam acessar muito no CFO. Aqui nesse slide tem o telefone e tem o e-mail. agora na pandemia a gente está trabalhando de home office, pelo menos até agora, então se comuniquem por e-mail com os setores também, tá bom? O e-mail do curso, vocês podem ver aí, multimeios.cfo arrobaifes.edu.br O e-mail do gabinete da diretoria, da Mariela, o telefone da Guarita, que tem gente lá trabalhando, o e-mail do Napni, ali tem telefone da sala dos professores, mas que agora não tem ninguém, o e-mail da Secretaria Acadêmica, o e-mail do setor pedagógico, que é o Alessandro, ok? Não fiquem sozinhos, se comuniquem conosco, nós estamos muito felizes em recebê-los e a gente precisa ficar junto, ficar junto, porque eu tenho certeza que ficando junto tudo vai ser um sucesso, é sucesso garantido, tá bom? E aí é isso, eu finalizo por aqui e deixo aberto para caso alguém ainda tenha alguma dúvida sobre as coisas que eu falei ou que eu não falei, ah, tem uma coisa que eu não falei, que é uma dúvida muito comum, vou adiantar, que é assim, professora, eu moro em outra cidade, eu não vou conseguir participar das aulas presenciais quando o curso voltar para o formato de aulas presenciais semanais, e aí eu tenho que falar com vocês o seguinte sobre isso, aluno EAD reprova por falta? Não. Se vocês faltarem todas as aulas presenciais, vocês ficarão reprovados por falta? Não. Contudo, mas o professor, ele utiliza essas aulas presenciais para realizar atividades avaliativas, portanto, se você falta essas aulas presenciais, você acaba perdendo essas atividades avaliativas pontuadas, e aí você acaba reprovando por falta, porque nosso curso, ele é a distância, mas nós temos a obrigação de fornecer a vocês de cumprir, nós temos a obrigação de cumprir 20% da nossa carga horária de modo presencial, entendeu? Então, se vocês têm uma disciplina de 60 horas, vocês vão ter no mínimo aí de aulas presenciais, quando isso tudo voltar ao normal, vocês terão 12 horas de aulas presenciais. Então, se vocês moram em outra cidade e conseguem vir, ótimo. Agora, professor, eu moro em outra cidade, eu estudo em outra faculdade à noite, e não vou conseguir participar das aulas presenciais. É complicado, porque você vai acabar reprovando por falta, por nota, entendeu? Por isso que já no edital a gente fala que existe esses 20% de aulas presenciais que são obrigatórias, nesse sentido. Nós somos obrigados a cumprir, vocês são obrigados a estar presente? Não, nós não podemos atribuir falta, mas nós somos também obrigados, né, pela legislação, a distribuir no mínimo 51 pontos presenciais para vocês. Vocês estão fazendo um curso EAD, mas de 100 pontos de uma disciplina, pelo menos 51 pontos precisam ser ofertados para vocês de modo presencial. Então, geralmente o professor vai utilizar a aula presencial e no caso agora, na época de pandemia, a aula por web conferência para distribuir, possivelmente é para isso que ele vai utilizar as aulas, pelo menos a maior parte delas, para distribuir para essa pontuação presencial, ou seja, para desenvolver atividades presenciais com vocês que são atividades que precisam ser pontuadas. Entendeu? É isso. Alguma pergunta? Vamos lá. Estou à disposição para as dúvidas. Há alguma dúvida? Professoras que estão aqui querem fazer alguma... Oi, boa noite. Oi, Robson. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Você falou sobre a questão das aulas presenciais. As aulas presenciais só vão assim, claro, retornando tudo após essa pandemia passando, estamos seguros, claro, né? Elas vão retornar e somente no polo no C4, no C4, né? E no caso, em Vitória mesmo? Sim, o curso de vocês ele acontece no C4. O C4 localiza-se em Jucutuquara, em Vitória. As aulas presenciais acontecem aqui. Ah, sim. Agora, os polos... Nesse curso não tem polo. Nesse curso não tem polo. Ele só acontece aqui mesmo, no C4. Você é de onde, Robson? São Mateus? São Mateus. Sim. A gente já teve muito aluno que morou e que morava em outras cidades, né? Não lembro agora se nesse momento nós temos no segundo e no terceiro período alunos de fora, mas nós já tivemos alunos de Cachoeiro, nós temos alunos... Ah, não, nós temos sim, nós temos alunos de Barra de São Francisco, já tivemos alunos de Piuma, enfim, nós já tivemos várias cidades do estado de Linhares, esses alunos vinham semanalmente para a aula. Não há problema nenhum disso para nós, né? Assim, é uma questão de organização do aluno mesmo. Ah, sei. Então, é só essa questão dessa dúvida mesmo para saber, assim que voltar, retornar, né? Tudo de forma presencial, né? No caso, vai ser uma, no caso, toda terça, né? e posteriormente, às vezes, aos sábados também, né? É, quando voltar presencial, primeiro e segundo período, olha só, o primeiro e segundo período, terão aulas preferencialmente às quintas-feiras e esporadicamente às segundas-feiras, enquanto durar a situação de pandemia. Quando voltarmos às aulas presenciais, vocês podem ter aulas aos sábados também, mas geralmente é uma ou no máximo duas aulas por semana e essa coisa de ter duas aulas por semana é muito, não é tão frequente. Na maioria das semanas, nós temos uma aula presencial ou por web conferência, né? Então, hoje, o que nós temos no cronograma é isso, a gente não, não tem perspectiva de alteração, as aulas acontecem no primeiro e segundo período, preferencialmente às quintas-feiras e esporadicamente às segundas-feiras, tá? Pode haver aula em outro dia da semana? Excepcionalmente? Pode, inclusive, se eu não me engano, se eu não me engano não, tenho certeza que vocês têm uma aula esse semestre, nesse primeiro bloco, numa sexta-feira. Uma vez só vai acontecer uma aula na sexta-feira, entendeu? Então, assim, é o que está lá também no edital de vocês, vocês têm que cumprir esses 20%, a aula é oferecida de segunda a sábado, geralmente em um único dia da semana e esporadicamente em dois, né? E aí nós já demos essa, hoje vocês já conseguem ter essa previsão de que o dia de vocês prioritariamente é a quinta-feira e esporadicamente outros dias da semana, com com mais frequência às segundas-feiras. Respondi, Robson? Sim, sim, respondi, eu entendi perfeitamente ao longo do curso também vou se adaptando, olhando tudo, olhando direitinho, obrigado, tá? Tá bom, deixa eu ver aqui, então o Gabriel perguntou, já respondi, só um minutinho, Fernanda, só para eu olhar aqui, o Sidney está falando, não queria desistir, mas presencial para mim não dá, Sidney, eu vou te pedir e a todos os alunos que entenderem que não conseguem fazer o curso, né? Que por questões logísticas não vai ser possível, que vocês mandem, por favor, um e-mail para multimeios.sefor arrobaifes.edu.br falando da desistência do curso, por quê? Para que vocês não segurem vaga de outra pessoa que está na espera, nós sabemos que é um curso gratuito, público, de qualidade, que tem muita gente esperando, vocês foram agraciados pela vaga, mas se vocês resolverem a qualquer momento desistir dela, é muito importante que vocês comuniquem, é uma questão ética, é uma questão de empatia com o próximo, é uma questão de organização também para nós aqui, então por favor, só basta enviar no e-mail para multimeios.sefor arrobaifes.edu.br falando, eu não posso mais, eu não quero desistir, qualquer coisa, é só falar isso, tá bom? Eu moro em São Paulo, Ana Paula, presencial não posso, mas o curso é ótimo, lembrando gente, Sidney e Ana Paula, que a gente não tem hoje previsão de retorno, né? Vocês possivelmente vão cumprir todo o primeiro período à distância, então avaliem direitinho, porque talvez vocês pensem, não, então não é um ano e meio tendo que vir ao Cefó uma vez na semana, é um ano, ou serão seis meses, ou um ano, ninguém sabe, mas pensem também nessa situação que a gente vive hoje, né? Mas eu peço que vocês pensem com carinho e não segurem vaga caso vocês desistam mesmo. Deixa eu ver... Os horários são fixos para as matérias? Os horários são disponíveis no cronograma e se houver alguma alteração, a gente vai comunicar, mas são aqueles dias que estão previstos no cronograma e o horário é sempre de 18 às 22 e são no noturno, isso aí, vocês vão estudar no noturno, tá? De 18 às 22 horas, salvo a exceção do sábado, caso nós tenhamos aulas presenciais no sábado futuramente, aí as aulas serão ou de manhã ou à tarde. Tá, no período noturno, no meu caso, duas quintas do mês estaria ausente, declaração de trabalho teria justificativa, sim, João Gomes, que é uma questão de trabalho, aí você tem que entregar a justificativa e fazer todo o procedimento lá que eu te expliquei sobre segunda oportunidade, mas aí você não tem o direito do professor repor a aula para você, o que você pode solicitar é a reposição de uma atividade avaliativa, tá bom? Ah, eu faltei a aula porque estava trabalhando. Professora Mariana, você deu uma avaliação na aula? Dei. O aluno entrou com o processo e foi deferido o pedido dele? A professora Mariana vai lá e vai dar uma avaliação de segunda oportunidade para ele. Ou, professora Mariana não deu nenhuma avaliação, teve aula normal, mas não teve avaliação. Não há porquê abertura de processo de segunda oportunidade. a professora não vai repetir uma aula que ela deu. A segunda oportunidade é para avaliação. Mariana, pode falar. só pedir, pessoal, fiquem muito atentos aos fóruns de notícias, porque lá, toda semana, o professor coloca, lembra, lembra vocês, olha, gente, essa semana temos aula tal dia, tal horário, o link da sala é, então a gente sempre coloca lá, fiquem atentos. tá? Isso aí. Bom, é isso, mais alguma pergunta? Fiquem à vontade, essa é a hora, tirem as dúvidas. podemos encerrar? Oi, Fernanda, fala, querida. você estava falando sobre as avaliações presenciais, as provas serão presenciais, né, no primeiro momento a gente ainda não sabe, vai ter sala de turma para fazer prova, como é que vai funcionar isso? então, Fernanda, hoje nós não temos encontros presenciais, para nada, né, nós estamos vivendo essa situação de pandemia, as aulas presenciais estão suspensas, tá? como eu disse anteriormente, de 100 pontos que uma disciplina distribui, pelo menos 51 pontos são presenciais, ou por web conferência, no caso do nosso agora. Os demais pontos, o restante da pontuação é distribuída em atividades no ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? Não sei se foi essa a sua dúvida? Não, na verdade, é sobre a prova, mas você não tem essa previsão por conta dessa situação que a gente está, então, a gente vai passando tempo e a gente vai ver como que vai ficar, né, no caso, em questão da prova, a prova prática, né, a prova que vai ser escrita. Olha só, vocês têm várias atividades nesse curso e necessariamente não são provas, tá? Vocês vão entrar no Moodle, vocês vão conhecer o Moodle, vocês vão entender que há possibilidade do professor trabalhar com várias diferentes tarefas avaliativas com vocês e necessariamente não são provas, entendeu? Hoje, o professor, ele trabalha esse 51% de atividades presenciais avaliativas que ele tem que dar nas web conferências, né, então, vocês precisam participar das web conferências que lá os professores também trabalham atividades avaliativas. Eu vi que tem mais gente perguntando sobre prova aqui. Não, nós não temos nenhuma atividade presencial por enquanto, quando a gente tiver atividade presencial, a gente vai informar, por enquanto, nós estamos somente com as aulas no ambiente virtual de aprendizagem e também por web conferências. E a gente, né, são, pouquíssimas vezes eu já vi professores aplicando prova no curso técnico. Geralmente, são diferentes tipos de atividades avaliativas, tá bom? Trabalho em grupo, fóruns de discussões, questionários, e vocês vão conhecer vários desses instrumentos avaliativos nessa, inclusive nessa disciplina de fundamentos em AD agora, tá bom? E aí, vocês fiquem atentos, porque a gente, nas web conferências, que são esses dias que são previstos no cronograma de aulas síncronas, né, o professor vai trabalhar com atividades avaliativas. Entendi. Tá. Tá. As disciplinas já estão disponíveis, sim, lá, tá bom? Simone, se você não tiver acessando as salas, as salas de aula, lá no ambiente virtual, você pode enviar um e-mail para mim, né, para a coordenadoria, que eu havia falado antes, multimeios.cfor arroba ifes.edu.br, né? Isso, Simone. Então, aí você envia um e-mail para mim dizendo da sua vontade de iniciar o curso, de retornar ao curso, tá bom? Aí nós vamos disponibilizar as salas para você, ok? Mas você precisa enviar um e-mail aí para multimeios.cfor por isso que as salas não estão disponibilizadas para você, tá? Mais dúvidas? Bom retorno, Simone. Que bom que você está voltando, tá? Tá. Mais alguém? Bom, então a gente pode finalizar nossa aula aqui, de novo, dando as boas-vindas, falando que estamos muito felizes com vocês aqui, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem acessar a coordenadoria por e-mail, né? Ou me procurar lá no Moodle, né? E mandar mensagem, enfim, vocês têm os canais oficiais de contato conosco. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês curtam muito o curso, estamos aqui para o que vocês precisarem, tá bom? Mariela, você quer dar um tchauzinho para eles e finalizar nossa aula? A Mari não... Já deu tchau. Ah, tá aí. Tô tentando, Lidia, mas a minha internet não está ajudando, como sempre, né? Mas vou... Estamos chãobindo. Vocês estão me ouvindo, mas queria agradecer de novo, falar de novo que todos são muito bem-vindos e nos colocar de novo à disposição para ajudar sempre que possível e falar que estamos ansiosos com esse começo tenho certeza que vai ser muito proveitoso e como você falou, né, Lidia? Todos nós aprendemos muito, tenho certeza, com esse curso. Então, bem-vindo todos vocês. Boa noite a todos. Boa noite e se alguém mais quiser precisar aqui anotar o nome na lista de presença, por favor, faça agora antes que a gente feche a sala, tá bom? Muito importante. Não se esqueçam disso, tá? É isso, pessoal. Primeiro período, aula dia 25, com a professora Dulce, tá bom? Sejam bem-vindos, curtam muito o curso. Vou dar um tempinho antes aqui de fechar a sala, Alessandra, para se alguém mais tiver que assinar aqui a lista, poder assinar, tá bom? Tchau, gente. Até mais. Tchau. É só desse presença. Sinal, onde? Só quando eu ponho meu nome no início. Robson, acima que, na esquerda do seu monitor, tá escrito usuários, tá vendo? Tem o seu nome, depois usuários. Em cima, acima de usuários, tá escrito notas compartilhadas. Entra em notas compartilhadas e assina, por favor. Ah, sim, sim. Agora eu vi, eu vou fazer isso agora. Muito obrigado. Tá bom. Ô, Alessandro, você pode, por favor, depois copiar todos os nomes lá das notas compartilhadas e enviar para o e-mail do técnico, por favor? Antes de fechar a sala. Sim, essa aula ficará disponível lá no ambiente virtual, tá bom? Amanhã, o Alessandro, ele já pediu para gravar aqui, e aí ele vai salvar essa aula e colocar lá para vocês. Amanhã, mas até o final do dia, tenha um pouquinho de paciência. E esses slides aqui de apresentação, a gente também pode deixar disponível lá para vocês, tá bom? Aqui no início dos slides, eu falei que as aulas de vocês são as terças-feiras, mas eu me equivoquei, tá escrito errado lá no início dos slides, tá? São as quintas-feiras, como eu falei agora há pouco. Só o slide lá que saiu esse errinho, saiu prioritariamente as terças, é prioritariamente as quintas. tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.